A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, está distribuindo cestas de alimentos para famílias indígenas de todo o país. As cestas contêm até 22 quilos e contêm produtos como arroz, feijão, farinha de mandioca, açúcar, flocos de milho, macarrão, leite em pó e óleo de soja. Ao todo, a Conab está distribuindo 1 milhão e 160 mil cestas básicas, equivalentes a 20 mil toneladas de alimentos, para 233 mil famílias indígenas. A distribuição das cestas de alimentos já teve início em Pernambuco, Paraíba e Mato Grosso do Sul e em março terá início para indígenas da região norte. A previsão é que toda a operação com a entrega dos alimentos aos beneficiados, indicados pela FUNAI, se encerre até julho deste ano. A distribuição das cestas básicas ocorre no âmbito do termo de execução descentralizada firmado junto ao Ministério da Cidadania. A partir dos recursos enviados pelo Ministério, a Conab adquire os produtos, monta e guarda as cestas, além de auxiliar na logística de distribuição. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.